Música 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 Boa, boa! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, Francisco, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Francisco. Vamos lá, Francisco. Aplausos 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 A gente vai! Joel, Joel, Joel! Joel Francisco, Joel! Joel Francisco! Joel! Joel, Joel! Joel! Joel, Joel! 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 Mais um resultado, vencedor da luta! Azuleta do Borna é vermelho! O que você achou da sua performance de hoje? Foi boa, porém não foi perfeito. Eu deveria ter, se em algum momento eu me perdi na luta, deveria ter dado o meu melhor. Mas, graças a Deus, a vitória veio, o resultado veio, o oponente também é muito bom. E ele também deu tudo de si. Na realidade eu agradeço mais a ele, porque ser oponente a gente não consegue chegar onde a gente quer. Francisco, o que a gente pode esperar de você para os próximos eventos? Em um determinado momento eu vou melhorar, vamos doar mais. Quer mais algum agradecimento? Oi? Mais algum agradecimento? Ao Júnior Castro, ao Carlos Frota, que é um grande mentor, um grande mestre, um grande treinador. E a todos vocês. Ok, muito obrigada. Parabéns. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL